Oi pessoal, tudo bom? E aí? Mais uma questãozinha pra gente. Vamos embora. Olha aí. A maior importância da utilização do conceito de variação de entalpia é de permitir expressar variações de energia de reações químicas. O gráfico representa a variação de entalpia da decomposição do óxido de mercúrio 2. Olha aí pessoal, vamos lá. Analise o gráfico. Aqui, olha, você tem claramente a entalpia do produto maior do que a entalpia do reagente. Então, o ΔH é maior que zero, a reação é endotérmica, absorveu calor, como a gente pode ver aqui sem ter nenhum trabalho, né? Então, a gente tem aqui uma reação onde você tem o quê? Quem é o reagente? HGO, óxido de mercúrio, dando mercúrio, que é líquido, né? E liberando o meio de oxigênio. Essa reação é uma decomposição, tá? Então, ele fala, a entalpia de formação do óxido de mercúrio é menos 90. Pessoal, se aqui é uma decomposição, e o ΔH é quanto? O ΔH é 90. Se eu quero fazer agora uma reação de formação, onde eu vou usar a mesma reação invertida, então, o ΔH vai ser não mais 90, mas menos 90 quilochaulos. Então, a entalpia de formação para formar um mol do composto é letra A. Mas vamos ver, letra B. As entalpias do mercúrio e do oxigênio são diferentes de zero na formação de um mol. Não. Qualquer substância simples, na sua forma anotrópica, mais instável, mais estável, estável, tem entalpia igual a zero. Letra C. A diferença de entalpia dos produtos e dos reagentes na decomposição do óxido de mercúrio é igual à entalpia de formação da substância. Claro que não, né, pessoal? Letra D. A quantidade de energia absorvida na decomposição do óxido de mercúrio é diferente da quantidade de energia liberada. Não. Absorveu 90, liberou 90. Então, ele absorveu para decoupor e para formar, ele liberou. Não é? Então, é a mesma quantidade. E letra E. A mudança do estado físico de produtos e reagentes de reação química não altera. Claro que altera. Uma substância simples no seu estado físico normal e no seu estado anotrópico mais comum, tem entalpia zero. Se mudar, muda tudo. Então, letra A. Isso foi legal, não foi? Beijão. Estamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.